Olá, meninas, gente, hoje o vídeo, infelizmente, tem que ser assim, que eu não tô legal, acho que eu comi alguma coisa que não caiu bem, tá? Novidade pra amanhã, terça-feira, dia 18, horário, tá? Se Deus quiser, horário normal, das 9h ao meio-dia, fecho, volto da 1h30, 5h30. Gente, olha essa! Ó, gente, quem usa P ou até 1M, vê esse vídeo, hein, que tá babado, porque é bastante coisa de marca, tá? Ó, essa daqui é uma jaquetinha, estilo corta-vento, da Colt, maravilhoso, gente, Colt, tamanho M, R$45,00, gente, olha que linda! Deu essa calça, tamanho 40, tá? Ela é com aicra, R$18,00, mais um vestidinho, gente, ó, da Colt, tamanho P, R$36,00, meninas, olha que lindo! Essa daqui também é uma Colt, gente, olha essa jaquetinha, que linda, toda diferente, ó, tá vendo? Gente, linda, 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 ela é tamanho P, R$45,00, essa daqui, gente, é uma calça masculina da marca Reserva, marca boa, tamanho 38, tá? E ela tá por R$31,50, eu achei um R$38,00 grande! T-shirt da John John, olha que linda, ela marca M, mas, ó, gente, um G serve aqui, R$18,00! Essa daqui é uma senha da Morina Nova, gente, ó, M, R$27,00! Esse aqui é um macacão, ele é um pantacura, olha que lindo que ele é aqui em cima! Ele é tamanho 38, por R$40,00, agora esse eu achei maravilhoso, gente, é um macacão, e olha atrás, que coisa mais linda! Ele é com bojo, peraí, meninas, deixa eu só ver uma coisa, ele é um pantacur também, tá, meninas? Que eu coloquei ele em mim pra ver! Tamanho M, R$45,00! Saia em linho, tá? 100% linho, tamanho M, olha que saia maravilhosa, por R$36,00! Essa calça leg é tamanho M, gente, mas, ó, tem que dar uma costuradinha aqui, por isso que ela vai sair R$9,00, essa leg! Shorts, olha que shorts lindo! Tamanho 44, R$31,50! Esse aqui é de academia, um shortinho, tamanho G, R$18,00! Bob Store, gente, ó, olha a marca, tamanho 40, R$36,00! Também em linho, tá, linda! Esse aqui é um coletinho, mas ele tá mais simples, ó, ele é tamanho M, é em linho também, tá, ó, R$18,00, tamanho M! A academia é tamanho GG, ou até um G, né, meninas? Por R$27,00! Esse shortinho vai ser em R$9,00, porque tem que dar uma lavadinha aqui, ó, ele é um tamanho M, porque ele estica super bem! Essa calça, ó, lindona também, ela é um tamanho G e ela vai tá por R$27,00! Gente, olha essa jaquetinha, ou até pode usar como camisa, jaquetinha, porque ela é bem grossinha, da John John, tamanho P, R$36,00 apenas! Olha essa calça de suede, é uma calça Flair, toda diferentona, ela é um tamanho M, R$36,00! Agora, o que falar deste colete? Maravilhoso, gente, olha isso aqui! Novo, tá, o precinho da loja tá aqui, ele era R$250,00, aqui no closet vai tá por R$60,00, gente! Olha que coisa mais linda, tá? Tamanho único! Lindo! Agora, vamos lá! Shortinho da canal, novo, tá, ó, ele era R$349,00, aqui vai tá por R$49,50, esse aqui é um tamanho R$38,00! Veio esse aqui, usou uma vez só, da Espaço Fashion, tamanho R$38,00, R$36,00! Agora, olha essa lindeza de animale, que maravilhoso! Ele era R$358,00, aqui R$49,50, tamanho R$38,00! Veio também esse vestidinho, da Estúdio 21, ele era R$419,00, ele vai tá por R$45,00 aqui! E ele é tamanho P, saia da marca Hit, linda, tamanho P, R$36,00! Gente, olha essa lança perfume, essa saia, tamanho R$38,00, R$40,00! Esse vestidinho, deixa eu ver de quem que é, gente, que só tem marquinha boa, da Raiz, veste um tamanho P, ele é um tamanho P, ó, olha que lindo esse daqui de coração, R$40,00! Esse aqui, ó, é dessa marca Blessed, alguma coisa assim, gente, marca chique, eu não sei falar muito bem, não! Tamanho N, mas não é um N muito grande, não, tá? R$36,00 esse vestido de coruja, meninas, agora o que falar de uma John John, olha essa calça novíssima da John John, com lycra, tá, ó, novíssima, tamanho R$38,00, olha que legal, você pode usar ela tanto assim, ou assim, tá? E ela vai tá por R$45,00! Olha que saia linda, gente, de poá, tamanho P, R$36,00! Agora, esse aqui, da Raiz, gente, olha isso aqui, olha essa renda, tamanho P, R$49,50! Vestidinho da marca Costume, marca Top também, tamanho P, R$45,00! Saia da Estúdio 21 nova, tá, ó, nova, ela era R$319,00, aqui no closet vai tá por R$45,00, tamanho M! Esse vestidinho novo também tá lindo, tamanho M, R$45,00! Esse vestido da Aqua, gente, olha que lindo, olha o detalhe dele, que vai parecer um conjunto, tamanho M, tá, gente? Não é um M muito grande, não, R$40,00! Esse aqui, gente, olha que lindo, esse macaquinho novo, tá? Lindo, lindo, lindo! Ele marca tamanho M, mas não é um M muito grande, R$40,00! É, vestido longo da HIT, novo, gente, olha esse vestido, que lindo! Ó, deixa eu passar um pouquinho pra vocês, olha que lindo! Ele é da HIT, tamanho P, R$60,00! Veio também esse outro da Costume, olha que graça! Gente, quem usa P ou M pequeno aproveita! R$36,00, que é difícil vir marca assim, topezeira! Tamanho P, ela era R$196,00, da marca Raiz, essa sainha, e ela vai tá por R$36,00! Esse aqui é um vestido da Costume também, gente, que não conhece a marca, entra lá no site pra vocês verem que não é baratinho, não! Olha que lindo, com renda aqui, tamanho P, R$45,00, novo! Gloozinha, olha que linda é essa, com babadinho, ó, um pouquinho com esse recorte! Ela é... ela era R$112,00 na loja, que vai tá por R$36,00, é um tamanho P, da Trícia, marca boa! Veio essa da Esmeral, gente, olha, era R$119,00 aqui, R$36,00, tá? É um tamanho M! Veio essa daqui também, da Esmeral, ela era R$119,00 aqui, R$36,00, tamanho M! Olha que linda é essa, gente, olha esse vestido que maravilhoso, meninas, lindo! Novo, tá? R$49,50, ele era R$369,00 na loja, tamanho P! Farm, meninas, olha que lindo esse vestido da Farm, novo também, tá? Ele marca N, meninas, por R$49,50! Esse aqui também é novo, é um macaquinho, da Estúdio 21, maravilhoso, tamanho 36, que é um P! E ele vai tá por R$49,50, ele era R$359,00 na loja! Veio esse azul também, que eu achei maravilhoso, da Raiz, tamanho P, R$40,00! Gente, olha esse aqui, que lindo! Ele é da marca, vamos ver, da Espaço Fashion, tamanho P, R$45,00! Veio esse aqui, ó, que é um cardigan cheio de cachorrinho, R$18,00, tamanho M, mais um P também serve! Basiquinha, tamanho M, R$18,00! Gente, ó, mais uma da Colt, ó, Colt, tamanho P, R$36,00! E tem esse aqui também, que é de marca, gente! Ó, de marca, tá? Ele é tamanho P, R$31,50 essa camisa! Pera aí, cadê o negócio aqui? E esse shortinho aqui, de academia, tamanho P, R$18,00! Vamos para os sapatos! Veio esse aqui, Santa Lola, tá? Sandalinha, sandalinha da... tá bom assim? Pera aí, gente, ao vivo, que eu não vou... Ó, sandalinha da Santa Lola, olha, gente! Pouquíssima usada, R$27,00, tamanho R$34,00! Chutes, tamanho R$34,00, R$18,00! Nova, olha, Eli Bertolucci, tamanho R$34,00, R$40,00! Esse aqui é da New Balance, tá, Teninho, tamanho R$33,00! R$36,00, gente, é uma... É Oakland, né, que fala masculino! Gente, é caro! Mais de R$415,00 é um tênis desse, ó! Todo em couro, tá, ó! Esse aqui é um tamanho R$39,00, R$50,00! E olha essa bota, gente, que veio da Santa Lola, tamanho R$34,00! Olha que legal! Você pode usar ela tanto o caninho curto, ou você pode usar ela tanto o cano longo! Gente, eu achei super legal, porque é duas em uma, né? Porque vem esse negócio aqui pra você colocar, ó! E ela vai estar apenas R$70,00! Então, eu espero todo mundo amanhã, terça-feira! Beijo!